Em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. O árbitro apita e começa a partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Claudinho. Bola enfiada entre a marcação. Está em boa posição. Vem a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Lançamento por entre a defesa. Claudinho. O goleiro adversário. Opa! Que presente para o adversário. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lá vem o contra-ataque. Tentou o passe. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Metida de bola ali para o companheiro. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Chocou. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Fez o lançamento para frente. Rodrigo. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Chutão para frente. E agora a batida. Marquinhos, Gabriel. E, rapaz, agora complicou para eles. A posição agora vai mudar a área. Que bola. Fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Aqui ainda não há gols. Opa! O segundo tempo fez tal. Botafogo. Luminou todo o primeiro tempo, mas o Pacquiao não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Chutou! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tchê, tchê. Muito tempo de futebol e nada de gols. Zero a zero. Chegou a hora certa. Marlon Freitas. Jogou na frente para ver o que dá. Passe para frente. Quase 90 minutos de bola rolando. E vem a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Alisson jogou a bola lá para frente. Recebeu o passe. E a bola chegou nele. Olha que cruzamento está sendo feito. Olha que cruzamento está sendo feito. Olha que cruzamento está sendo feito. Retomaram a bola na hora. A metida de bola. O Alisson tinga a bola da defesa de qualquer jeito. Procurou alguém ali na frente. Rolacier. Acabou o jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um zero a zero como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.